Muito bem, vamos em frente aqui com o nosso tempo de dinheiro, agora vamos chamar dos preços dos hortifrutos, vamos chamar o Sérgio Braga para nos dizer como é que estão os preços dos hortifrutos debaixo dessa chuva toda. Começando pelo leite, né Sérgio? Oferecimento LS Tractor, aperta o botão. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Então, Serginho, começando pelo leite, como é que está a situação? É, o leite ainda continua com uma pressão muito grande, principalmente nas regiões produtoras, nas principais bacias leiteiras, João Batista. Seja um momento por causa do clima, mas o mais importante é ressaltar que a pressão vem sobretudo das importações e essas importações ainda continuam com uma pressão muito forte sobre a captação dos preços do leite cru em boa parte do país. Aliás, em todas as praças leiteiras. Mas começamos no balanço do último levantamento feito pelo CPE, o quinto levantamento desse ano. Está aí o leite, aliás, quinta queda consecutiva. Não, quinto levantamento. Não, é a quinta queda consecutiva que os preços ainda estão. O leite ao produtor em Minas Gerais, a média, João Batista, é de R$2,00 mais R$9,48 o litro. E tem a cebola roxa, tipo 3, no atacado aqui em São Paulo, saco de 20 quilos a R$117,50. A cenoura, inverno A, lavada ao beneficiador. Em Ireceia, região, a caixa com 20 quilos, aliás, caixa de 20 quilos a R$20. E o tomate, salada, 3A no atacado, a caixa de 20 quilos em Belo Horizonte a R$50. Também tem a banana nanica, de primeira, no Vale do Ribeiro, aqui no interior de São Paulo, a R$2,81 o quilo. Ou seja, o preço do leite continua pressionado, as altas temperaturas em várias regiões prejudicando, sobretudo folhosas, e também a citricultura, que amanhã a gente traz destaques e detalhes a respeito dos preços da citricultura. LS Tractor, oferecendo o boletim de Hortifrutis, João.